O requerimento visa um estudo por parte do executivo no sentido de elaborar um projeto de lei para beneficiar os servidores que hoje não possuem casa própria, estão pagando aluguel e que tem licenças especiais para serem usufruídas, que não usufruíram e que ele não gozando dessas licenças pode ser indenizado, transformado em pecúnia para que ele possa comprar sua casa própria e deixar de pagar aluguel. O segundo ponto também para atender os servidores e seus dependentes que precisam sair do município para fazer um tratamento de saúde fora do município, naqueles tratamentos mais complexos que nós não temos aqui e que possa estar auxiliando eles com esse desembolso dos recursos para que eles possam fazer esse tratamento fora do domicílio tanto o servidor como os seus dependentes, dando assim mais conforto ao servidor em relação aos seus dependentes não se preocupando com aquilo que demanda, às vezes, no seu ambiente de trabalho preocupado com a família que demanda um tratamento fora do domicílio do município. Agora o senhor espera que o Executivo receba essa proposta com bons olhos. Foi aprovado hoje por nomeidade o requerimento e creio que o prefeito ou o prefeito eleito possa sensibilizar as causas dos servidores que tanto trabalham e fazem esforço para o município entre administração e saia de administração, os servidores estão sempre ativos, demandando bastante trabalho ajudando a população em Foz do Iguaçu, tantos servidores hoje ocupando cargos de confiança como secretário, como diretor e como foi já em muitas administrações, isso mostra o desafio do servidor em ajudar a população.